Outro fator também impulsionou o sucesso do iPod, e mudou a indústria da música para sempre. Enquanto os MP3 players ganhavam o mundo, o mercado musical sofria um duro golpe causado pela pirataria e pelos programas de download, como Napster e Kazaa. Se antes a principal fonte de renda dos artistas era a venda de CDs, tudo mudou quando o mundo passou a baixar gratuitamente músicas em MP3, e o impacto fez com que fosse iniciada uma guerra jurídica envolvendo o tema. Como fabricante de um dispositivo, a Apple estava envolvida no problema, principalmente porque muitas pessoas usavam o iTunes para colocarem as músicas baixadas na internet em seus iPods. E observando o problema, Jobs percebeu que a situação poderia ter efeitos devastadores, especialmente para os artistas, que recebiam cada vez menos por suas obras. Na época, pesava o fato de que os downloads eram demorados e muitas vezes os arquivos estavam corrompidos. Tinha um vírus, ou então o usuário baixava uma música que tinha o título que ele queria, mas que na verdade era outra música, ou às vezes coisas piores. Posto isto, a situação apresentava problemas múltiplos, e eram discutidas até possíveis sanções criminais para os usuários, donos de plataformas de download e até para as empresas que produziam aparelhos que reproduziam tais músicas. Pensando nisso, o próprio Jobs tomou a dianteira, e passou a conversar pessoalmente com artistas e donos de gravadoras, a fim de encontrar um caminho melhor para resolver a situação. Na época, alguns artistas celebravam acordos de planos de assinatura com serviços de música, e dessa forma, os usuários poderiam ter acesso às músicas pagando uma mensalidade. Mas, o problema era que cada serviço tinha determinados artistas, e na prática, era como se o usuário tivesse que pagar para ter acesso a várias músicas que ele não tinha interesse. E assim, tais sistemas não tinham grande adesão dos clientes, principalmente nos Estados Unidos. Para dar fim ao impasse, Jobs convenceu o mercado de que poderia disponibilizar pela internet cada música unitariamente por 99 centavos de dólar, um preço absolutamente irrisório. E desse valor, parte ficaria com a Apple e parte com as gravadoras e os artistas. À primeira vista, a ideia foi alvo de resistência. O valor era tecnicamente ínfimo, e não fazia sentido que alguém pagasse por uma música que poderia ser baixada gratuitamente. Porém, Jobs convenceu os envolvidos, e também o mercado, de que a equação fazia sentido. Primeiro, pois na época, o esforço para se baixar uma única música demandava tanto tempo do usuário que lhe daria uma economia de poucos dólares. Na prática, significava que o usuário realizava para si mesmo um trabalho que rendia menos do que trabalhar para alguém e receber um salário mínimo médio por hora trabalhada. Segundo, pois o usuário teria a facilidade de receber a música rapidamente, sem dor de cabeça ou surpresas, e por um preço muito pequeno. E o melhor, ele poderia comprar apenas a música que desejava, e não precisava comprar as demais, assim como acontecia com um CD, por exemplo. Outro ponto importante era uma preocupação com uma possível futura sanção decorrente da ilegalidade dos downloads, visto que o lobby das gravadoras era intenso para que a prática fosse coibida ao máximo pelos governantes. Já para as gravadoras e os artistas, era a possibilidade de receber o valor das músicas, que poderiam ser vendidas em qualquer lugar, desde que a pessoa estivesse conectada à internet. No início, a ideia foi vista com ceticismo, mas quase sem alternativa, as principais gravadoras aceitaram o acordo com Jobs. Dessa forma, em 2003, foi lançado o iTunes Store, a loja de músicas online da Apple. No momento do anúncio, a ideia foi vista com descrença, ainda que a Apple anunciasse que o programa venderia milhões de músicas por ano. Porém, o primeiro contato com o mercado foi avassalador, e a previsão inicial foi batida em apenas algumas semanas. O sistema era simples, intuitivo e muito barato, e indiretamente, além das músicas, os usuários estavam comprando tempo, já que as músicas iam para a máquina em pouquíssimo tempo, quando comparado ao download ilegal. Assim, era criado um jogo de ganha-ganha, que deu fôlego extra para a indústria da música em todo o mundo. Com estes ingredientes, a Apple celebrava a glória de seu sistema interligado. O iPod se conectava aos computadores Apple, e era alimentado essencialmente pela iTunes Store. Desse modo, a empresa controlava de ponta a ponta o mercado, sendo a detentora de hardware, software e até da música. Inicialmente, o iTunes era exclusivo para os usuários da Apple, mas, com o passar do tempo, houve uma grande pressão externa e interna para que o software fosse disponibilizado também para o Windows. Jobs era contrário à ideia, pois acreditava que, ao abrir mão da exclusividade, os produtos da Apple perderiam apelo, mas ele acabou cedendo aos pedidos e conselhos dos membros da própria empresa. Desse modo, a Apple passou a disponibilizar o programa para o Windows, alcançando um número gigantesco de possíveis clientes. A jogada fez com que a loja online também estivesse disponível em todo o planeta, e tornou a Apple a maior vendedora de músicas do mundo. Com a jogada, a Apple passou a dominar o mercado de música como um todo, sendo responsável pelo dispositivo líder de mercado, que conquistou quase que sua totalidade, e também pela venda das músicas.